Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, bem vindos a minha oficina Televisor Samsung 40 polegadas Ao ligar o aparelho, ele funciona, tem som, mas a imagem está completamente branca Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje Como esse aparelho não é de cliente, esse aparelho pertence à assistência Eu vou realizar diretamente o teste, para que vocês possam observar o problema do aparelho Ao ligar, ele tem som, mas tem a imagem totalmente branca Vou ligar o aparelho para realizar esse teste Bom, eu já coloquei um game funcionando no canal AV Para que vocês possam observar que a TV tem som Controle remoto funciona No entanto Calma aí O que é isso? Eu não comprei nada Deixa eu abaixar aqui o volume completamente Vou botar meu óculos Que maneiro, um óculos Indústrias Stark Caraca Para vocês jogar seus games PS, nerd Diga, edit Inicializando o sistema Sistema inicializado Caraca, cara, que irado Nossa senhora Com o óculos eu posso ver a imagem da TV Bom gente, é claro que é uma brincadeira Eu quis fazer esse experimento Há muito tempo que eu venho pensando nisso E eu vou explicar para vocês como eu fiz isso Eu adquiri esse aparelho com problema na imagem Ele estava com manchas, algumas bolhas e arranhões no display Então eu tive que retirar a película polarizada Para fazer a substituição Mas como tudo na vida temos que ter um aprendizado Temos que ter experiência para realizar esse tipo de serviço E como eu nunca havia trocado uma película polarizada Não deu muito certo Ficou com bolhas e eu tive que retirar novamente O resto da película eu aproveitei para fazer essa experiência no óculos Que ficou muito bacana Esse óculos aqui é uma cópia do óculos usado pelo Tony Stark No filme Homem de Ferro E ele dá esse óculos aqui para o Homem-Aranha E como todo nerd, eu sou mais um nerd Gosto muito dos filmes da Marvel E também gosto muito de games E resolvi fazer essa experiência que ficou super legal Bom, eu vou mostrar como eu fiz Mas antes, vou ligar mais uma vez o aparelho de televisor Para mostrar a vocês que realmente funciona Fica show de bola Olhem só Dá para ver Que o game está Com a imagem na TV Olha só Show, né? Vou mostrar como eu fiz isso aqui Bom, essa é uma experiência que eu queria fazer há muito tempo Eu já estava com esse televisor reservado Já pronto, limpo Só para colocar a película polarizada Porém, quando eu fui colocar a película Eu não acertei muito bem E decidi deixar ele reservado Para comprar outra película e colocar Mas aí, a película que sobrou Eu decidi fazer esse experimento Então, comprei esses óculos aqui Do Tony Stark Realmente é o óculos que ele usa no filme E decidi retirar a lente Essa lente aqui Ela é um pouco azulada mesmo Mas você pode fazer com a lente transparente Eu quis fazer com essa lente azulada Justamente por causa do filme Em que o Homem-Aranha recebe o óculos A lente é um tanto azulada Então, eu peguei um pedaço de película polarizada Recortei É óbvio que você tem que ver a posição na hora Para você não colocar ela errada E não funcionar, né? Se você colocar ela errada, não funciona Bom, vou ligar o aparelho de televisor Deixa ele acender a tela Podemos ver que a tela está completamente branca E a película tem posição Se você colocar assim Você está vendo que ela está amarelada Se você vira ela, ela está azul É essa posição Que deve ser colocada no óculos Se você colocar assim Não funciona Não fica legal Você consegue ver Ela está sem sinal Mas não vê nitidamente Ao virar, você consegue enxergar E aí A ideia veio Para colocar ela no óculos Eu vou colocar Nessa outra lente Aqui eu já coloquei E depois eu volto Com o óculos pronto Para vocês verem Saibam que está por vir Seguindo o Instagram do canal Alex.eletronica Prévias com fotos e vídeos exclusivos Aos quais não são publicados aqui Bom, eu consegui tirar a bolha Com o paninho que vem no próprio óculos Para limpar ele E agora está sem bolha nenhuma Agora eu tenho que acertar aqui as pontas Eu vou passar uma lixa na borda Para tirar as imperfeições Para colocar de volta Aqui na armação Se você ainda não é um inscrito no canal Aproveite para se inscrever nesse momento Ative o sino de notificações Para receber os próximos vídeos Se está curtindo o conteúdo Não se esqueça de deixar o like Compartilhe E aproveite para deixar seu comentário Bom, e agora é só testar O óculos do Tony Stark Esse foi um conteúdo mais para descontrair A todos vocês que acompanham o canal Todas as quartas-feiras E também passar um pouco mais de informação Como funciona a película polarizada De um aparelho de televisor Dentro, em breve, teremos reparo desse aparelho Onde eu vou estar instalando a película polarizada E também vou mostrar o defeito Ao qual esse aparelho chegou aqui Por enquanto Eu vou curtindo o meu óculos E espero que vocês possam continuar Acompanhando o canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo Eu deixei um link de localização Para que você possa chegar até aqui Eu deixei um link Para que você tenha gostado E aí Se liga na descrição do vídeo O que você deve se encontrar Se liga na descrição do vídeo Se liga na descrição do vídeo Você deve se encontrar Se liga na descrição Se liga na descrição do vídeo Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Temos aqui um televisor Samsung 40 polegadas e hoje o tema não é reparo, pois esse aparelho não está ruim, ele está funcionando normal. Eu fiz uma alteração e hoje o tema é dedicado àquela galera nerd que gosta de jogar um game e gosta de exclusividade. Então saibam como eu jogo videogame nesse aparelho televisor com a tela branca. Bom, temos aqui um aparelho com a tela completamente branca, obviamente você não vai conseguir ver nada. E a ideia fica a seu cargo do que você vai assistir. Pessoal, estou gravando esse vídeo e colocando aqui em cenas excluídas, principalmente para explicar tudo o que foi mostrado aqui nesse vídeo. Eu trouxe um amigo, ele não é técnico, ele veio aqui para me visitar e aí conversando com ele eu falei, ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu mostrei o aparelho televisor e na hora ele disse, ih rapaz, eu estava com o aparelho com esse defeito aí em casa. Eu mandei ele botar o óculos e na hora que ele colocou que viu a imagem, ele, caraca, ficou assustado com o óculos e falou, caramba, como é que eu faço para comprar um óculos desse? Gente, o óculos não vai solucionar o problema de um aparelho televisor com tela branca, tá? Isso aqui foi preparado, isso aqui eu retirei a película polarizada para substituir. Então eu decidi colocar a película no óculos, tá? Essa TV funciona somente com esse óculos, não significa que outro aparelho televisor com tela branca irá funcionar se você comprar o óculos na internet, tá? Esquece isso, não vai funcionar, você vai gastar um dinheiro à toa, é claro que o óculos é muito bonito, né? Você não vai estar gastando um dinheiro à toa, mas não vai funcionar se o seu objetivo é esse, ok? Fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo.